O Teu Olhar O Teu Olhar Gostei dos lábios de mel e ter prazer Deja-vu Fazer um filme nos braços de um romão Deja-vu, deja-vu Não há que inventar tudo é Deja-vu Deja-vu, deja-vu E o que está a dar essa déjà vu Gostava de ouvir contar uma história Tão branca, sem neta, mas muito chique Ai, saco, negue, contigo Passava hoje no quarto de um motel Com mar à volta dos beijos de Linel Déjà vu, Déjà vu Não há quem inventar tudo é déjà vu Déjà vu, Déjà vu E o que está a dar essa déjà vu Déjà vu, Déjà vu E não há nada a que inventar Déjà vu, Déjà vu, Déjà vu Não há quem inventar tudo é déjà vu Déjà vu, Déjà vu E o que está a dar essa déjà vu Déjà vu, Déjà vu Não há quem inventar tudo é déjà vu Déjà vu, Déjà vu, Déjà vu E o que está a dar essa déjà vu Déjà vu, Déjà vu Déjà vu, Déjà vu Déjà vu